Amantes do automobilismo virtual, aqui quem fala é o Zaka no canal Dicas F1 E vamos aí pra mais um vídeo aqui no Fórmula 1 2020 No modo My Team em forma de tutorial Espero que vocês gostem dessa série E vamos aí repartir os vídeos em pedaços ali Embora eu tô fazendo na íntegra galera Espero que vocês tenham gostado, estejam gostando Realmente da série e dos outros vídeos aqui no canal Pra isso eu agradeço muito, se você deixar o like Garantir a sua inscrição, ativa o sininho Pra acompanhar os outros vídeos aí das séries E também confira as playlists aqui De tutoriais do canal Vamos lá galera Amantes do automobilismo virtual, estou aqui Com o nosso piloto O piloto Micaela Schumacher É o piloto que eu vou usar No My Team, você que gostar Desse vídeo sério que eu vou fazer de tutoriais aqui No My Team, deixe um like, compartilhe Desse vídeo aí Vamos colocar essa equipe pra funcionar A primeira coisa que precisamos fazer é registrar um nome pra equipe E conseguir alguns parceiros importantes Então, temos que colocar o nome ali Eu vou tentar colocar aqui Mercedes Black É uma homenagem ao Fiat 147 Um carro que já deu muito trabalho Eu vim a colocar maré também Mas vamos aí de Mercedes Black Vamos ver se o jogo autoriza aqui E colocar um código ali Porque sempre os carros tem o modelo do ano F, não sei o que E tal Eu vou colocar aqui um F Fiat 147 Ah, não deixou É, não deixou Talvez seja o Mercedes Vamos colocar aqui Black E homenagem ao Schumacher Põe um M Black E M Black Mercedes Pode ser assim E eu vou colocar um carro Preto, né Parecido com a Mercedes Que eu já tenho lá no multijogador Por conta do jogo não ter atualizado Ele deve vir uma atualização com o lastro Agora nós temos que escolher o patrocinador Patrocinador Você pode pensar aí Da maneira como você quiser Eu vou escolher Já tinha feito previamente no outro vídeo, né Foi um dos mais vistos nesse mês no canal Alguns patrocinadores oferecem Vamos focar no bônus de objetivo, ó galera Vamos conseguir esse equipe aqui Que tem um dos maiores ali Pondo mais equilibradinho também Tem o outro do lado, né Tem o outro ali também O fuel também Mas vamos usar a estrelinha aqui Vamos ver se dá a estrelinha aqui mesmo Lembrando que ele é genérico, né Então vamos assinar com um H A unidade de potência, motor Vamos de Honda Vamos de Honda 2 milhões e 300 mil Ferreira e Mercedes Vamos de Honda Para a gente desenvolver esse motor Depois eu vou explicar para vocês Por que eu escolhi o Honda, tá Companheiro de equipe Vamos aí colocar o parente, né Da família Equipe muito família Aí vamos colocar o BIC É, a questão de você evoluir O seu jogo Evolui também o piloto, né A concorrência Ele vai ter um desempenho Você vai ter que investir nele também Esse companheiro de equipe Para ele desenvolver Então é bom ficar com ele Em umas temporadas aí, galera E eu vou deixar o BIC por conta dele ser mais família E também Vamos selecionar ou editar a pintura que vamos usar nessa temporada Aqui vamos colocar as equipes Vamos deixar o vermelho aí em homenagem ao Schumacher Dos macacões E vamos deixar as cores ali da Mercedes Black É importante você desenvolver É importante você desenvolver tanto o motor Como companheiro de equipe por algumas temporadas É importante pagar barato nele Então vale a pena você investir Igual no modo carreira do FIFA Tá aqui o carro que eu vou usar Parecido um pouco com a Mercedes Se vocês acharam bonito Beleza Deixa um comentário aí Uma pena que você não pode deixar a foto Mas acompanha o nosso grupo lá Dicas de pilotagem Bota lá a foto do seu carro Do MyTeam Deixei um carro parecido com a Black Eles não estão com os patrocinadores No multijogador Ah tem a logomarca Eu já deixei pronta também Para a gente ganhar tempo O vídeo não fica longo Tá aí eu deixei uma coisa parecida Com a Mercedes Black Homenagem também ao Schumacher Que eu estou a desenvolver Esse carro de ponta da Mercedes de hoje E até nos uniformes dos nossos mecânicos E da equipe de PIT Vou desmarcar a coisa Eu vou deixar vermelho mesmo O capacete Eu vou usar o capacete do Schumacher Que eu vou só ajustar um pouquinho o tom A gente vai fazer tudo na íntegra galera Sem corte nenhum Aqui em tempo real mesmo De uma forma mais sucinta E mais rápida possível Ótimo Isso é tudo o que precisamos E vamos avançar aqui Você pode voltar e editar Tudo o que fizemos até agora E vamos voltar aqui No início de cada temporada Mas se você estiver pronto Selecione avançar Para ir para o QG da equipe E poderemos começar nosso rumo Para o topo da Fórmula 1 Tá aí toda essa apresentação do jogo Eu tinha feito já um vídeo inicial aqui Vamos escolher a temporada 22 corridas Vamos trabalhar em cima dessas 22 corridas De início a gente vai trabalhar Com as questões de desenvolvimento do carro Nos modos de treino Tem a opção aqui de padrão Tá galera Quem quiser usar o casual O padrão Então você vai limitar aqui Os jogadores que precisam usar A inteligência artificial Primeiro eu vou fazer um teste Você vai poder mudar isso aí Corrida a corrida A sessão a sessão Acho que você consegue mudar De treino Você vai mudando a dificuldade Você pode ir lá A opção de ajuda Você vai e muda Eu vou começar com 85 Para ver como é que é o meu nível Se eu vou ficar muito acima disso Aí eu consigo subir o nível Dela Vou deixar a volta de apresentação Que vai ser importante Também como tutorial Para aquecimento de pneus Sessão curta Não Vou deixar as três As três sessões Mesmo Q1, Q2, Q3 É importante vocês trabalharem essa parte E as corridas eu vou acho que diminuir Galera Vou deixar 25% Para os vídeos não ficarem tão longos Seria legal 50% Por conta das duas paradas Uma parada 25% você só faz uma parada Dano de veículo Eu vou deixar a simulação Lembrando que pode furar pneu Com estilhaço na pista Pode acontecer problemas do DRS Vou deixar o corte de curva rígido Então vai anular a volta Vou precisar usar o flashback sim Então se for necessário Vou usar o flashback Início de corrida ali Manual É muito importante você deixar isso Senão não aparece o botão de embreagem E superfície de carcaça ali Para a parte de desgaste Temperatura do pneu O flashback como eu disse Vou deixar ligado Parque fechado também ligado Então não vou poder mexer no setup Depois que eu mexer na qualificação Tenho que fazer um setup para corrida Não para qualificação Sem pensar na corrida Clima da corrida Enfim Aqui são as configurações Que eu vou deixar de ajudas Tudo desligado Praticamente tudo Eu vou deixar ali Assistência de curva Se houver necessidade Para quem Pelo menos pediu aqui no canal Está precisando de ajuda De dicas Pede para eu deixar a linha Para usar como referência de frenagem Mas a gente está começando a andar Sem linha E o ABS Eu vou deixar ligado por enquanto Se houver Ver que dá para analisar a ABS No ritmo da IA Aí nós vamos trabalhar também Essa parte de frenagem Aqui no modo My Team Vai ser um modo muito didático Que a gente vai fazer Galera Não vamos fazer ali Um modo entretenimento Para você acompanhar Mas sim para aprender Aprender algumas coisas Alguns detalhes Alguns bacilos Um deles é desenvolver Desenvolver o carro Vamos lá para o QG da equipe Desenvolver o carro ponto a ponto Muita gente se preocupa Às vezes com parte de durabilidade Mas também não cuida Na hora de tocar ali na pista Cuidar do câmbio Cuidar do motor Tudo isso acaba infligindo problemas A gente começa Aí com o famoso Da televisão britânica Que deve fazer ali um Ao vivo em Cinco Quatro Três Vamos fazer a entrevista Ah, tem aquela questão Das perguntas agora Tem toda aquela apresentaçãozinha Falando sobre a história Da Fórmula 1 Vamos pensar Pensar um pouquinho Sobre as perguntas Vocês vão se focar Em cima Do que a gente pode melhorar No carro Tem que ficar bem atento Aquelas perguntas Pensar bem exatamente O que você quer responder Para poder ganhar Bonificações aí Avança extras Pela resposta que você der Você vai direcionando ali O rumo da sua equipe De acordo com aquelas respostas Você pode ter avanço aerodinâmico Avanço de marketing Então você tem que pensar bem Nas respostas que você vai colocar Às vezes não ganha nada mesmo Isso lembra muito aquele Modo carreira do FIFA Com o Hunter Um RPGzinho aí que você usa Para responder Tem uns avanços aí Aí tem uma apresentação sobre a equipe Falando que equipe, dono, dono, pilotando Vamos ver a primeira pergunta Vamos colocar essa opção aqui Não vou mentir Foi muito trabalho e ainda Vamos fazer uma sumida tarefa Enfim Que acreditar Quase parte mesmo Demagoga Uma parte mesmo demagoga Né Escolha de um companheiro de equipe Vamos tentar encher a bola aqui do Schumacher Vamos ver aqui Essas suas habilidades Aqui Foi a opção certa Para encontrar para a nossa equipe Pronto Não ganhamos nada Em termos de prestígio Qual é a equipe que vocês pretendem superar? Vamos tentar superar A equipe da Haas Galera A equipe da Haas Que não foi muito bem Na temporada passada Na Fórmula 1 A questão do comportamento do carro No equilíbrio de chassi Vamos focar em parte de motor e aerodinâmica Vamos aqui nessa parte que fala sobre curvas Olha lá Já conseguimos aí um avanço Na parte aerodinâmica A questão de carga de combustível Vamos colocar essa opção aqui também Olha isso conseguimos subir ali A cinemática Parte de motor então A parte de motor talvez seja interessante ali Trapassar exige potência Essa parte aqui Para desenvolver esse motor Olha lá Olha a beleza Cinemática Aí agora vamos focar também ali Setor de durabilidade Unidade de potência Vamos na unidade de potência Mais um avanço aí também Na parte de cinemática É interessante ganhar esses pontos ali Que você não precisa pagar para evoluir E nem usar no seu calendário O tempo de ser calendário De desenvolvimento do carro Bom galera Fizemos toda essa parte aqui Esse é o primeiro vídeo Que a gente está fazendo aqui no canal Espero que vocês entendam Que a gente vai fazer A parte didática desse vídeo No MyTeam E vamos para o próximo episódio aí Para mostrar para você Outros detalhes ali Dentro dos menus O que você pode já saber Sobre o gerenciamento Do carro Um grande abraço a todos aqui E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo Obrigado.